Olá, tudo bem? Hoje eu tava aqui terminando meus atendimentos, sexta-feira, e eu tava olhando, né, para as minhas metas. Eu sempre gosto de fazer as minhas metas e colocá-las num papel, né, e fazer mesmo a radiônica quântica para os meus objetivos, para as minhas metas, né? E aí eu tava olhando que já tá, eu dou um Czinho, né, em cada um certinho ali que já está feita, já está concretizada. E aí eu tava com muita gratidão, sentindo, né, fui assinalando as demais que estavam ali, percebendo que todas estavam se concretizando, né, faltava uma ou duas, que então eu pensei, nossa, eu acho que eu vou fazer um novo papel, esse aqui deu e vou fazer um novo e acrescento os demais objetivos, metas, porque isso nos torna mais vivos. Incluo essas duas que ainda não estão realizadas, concretizadas, que com certeza estão para acontecer. E aí eu fiquei pensando, gente, quanta coisa, eu tenho aqui uma série de cadernos dos meus atendimentos, até vou pegar para mostrar para vocês, né, daqui a pouquinho eu mostro aqui, de tanto de clientes que já atendi ao longo desses anos e de quantas coisas boas, de quantos clientes às vezes também já realizaram os seus objetivos, suas metas e percebendo o como a gente às vezes esquece, né, o quanto dói quando a gente não tem aquele objetivo. É dolorido, é triste, é difícil e a gente faz de tudo para alcançá-lo. Depois que a gente tem, aquilo é gostoso, é bom e se torna natural, a gente até esquece. Por isso que eu gosto de anotar e eu tenho também um pote, onde eu já mostrei aqui em outros vídeos, onde eu coloco lá dentro, como gratidão, escrevo uma nova lista, obrigado por tal coisa, né, o meu pedido que foi realizado e a data. Pois no final do ano eu abro esse vidro, gosto de abrir, ler tudo, aí eu começo a recordar e vejo quanta coisa boa aconteceu. E parece que não, né, parece que não tem coisa boa acontecendo. Então, quando a gente quer manifestar os pedidos, os objetivos, a gente tem que lembrar também, quando eles estão concretizados, de sentir essa gratidão, de apreciá-los isso no viver da vida, né. E não, ah, é mais uma coisa que eu consegui, vamos lá. Sentir a gratidão, isso acumula energia para os outros objetivos. Mas eu estava pensando aqui, tratamento de mesa radiônica quântica que realiza a distância aqui pelo espaço online e recrisa. Quantos meus pedidos já consegui concretizar e realizar com mais facilidade, com acelerar mais esse processo? Ou mesmo que demorou algumas coisas? Sim, porque demorou algumas coisas. E demora, tem um ritmo, um ciclo, não é assim, eu faço a mesma e plim, acontece na minha vida. Vai acontecendo. Mas se havia obstáculos, se havia impedimentos, as energias são limpas. E trazida energias que me ajudam a acelerar esses meus pedidos, esses meus objetivos. E a coisa flui muito melhor. É alcançado, é realizado. E a gente percebe que está focado também. Ajuda a gente a focar, fazer metas. Ajuda a gente a focar naquilo que a gente precisa agir na vida. E estar na energia da confiança. E fazer mesa ajuda a limpar essa energia. Que às vezes fica aquela ansiedade por querer controlar, ver se vai dar certo, porque não está fluindo, medo, insegurança. Então, a gente continua fazendo o que tem que fazer. Ajuda fazendo os tratamentos de mesa para limpar essas energias. Manifestar o pedido. E quando vê, eles acontecem. E é maravilhoso. Então, funciona muito, gente. Viu? Então, se você está aí passando por dificuldade, tem objetivos para realizar na sua vida, metas, né? Faça um tratamento de mesa radiônica quântica recrisa. E veja aqui embaixo o link de inscrição. Coloca as suas metas. Coloca os seus medos também para ser limpo. As suas dificuldades em relação às suas metas. E para que elas possam se manifestar. Lembra que elas vão se manifestar no tempo que tem que ser para você. Mas com uma energia muito melhor, né? Eu vejo nos meus pedidos. Pensava assim, será que se eu não tivesse feito mesa, quanto mais isso ia se alongar? Ou quanto mais eu ia estar num estado talvez mais triste porque isso dificultava? Porque eu me lembro, antes de eu começar o tratamento de mesa radiônica quântica, era muito diferente, nada acontecia, parece. Eu pensava e eu pensava comigo mesma. Não adiantava nem me beliscar. Será que eu morri e não sei? Porque parece que nada estava acontecendo. E depois que eu comecei a fazer o tratamento de mesa radiônica quântica, eu comecei a perceber. Por isso que eu me tornei também a terapeuta para fazer para vocês. porque é um tratamento tão poderoso que melhora vidas. Porque eu comecei a perceber, nossa, aquilo ali não acontecia, começou a acontecer, né? Começa a se encaixar, a sincronizar. Claro, o que nos move é agir. Eu sempre falo, a mesa vai limpar energias, vai trazer energias, te movendo a quem recebeu o tratamento agir na vida. E aí, quando a gente vai agindo na vida, as coisas tendem acontecendo. Muito melhor do que não fazendo mesa. Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu vou ter resultado? Eu digo, eu sempre penso assim, né? Ah, eu vou ter resultado? Eu digo sempre assim, é melhor você fazer um tratamento de mesa radiônica quântica, que do espaço requerisse a distância, do que não fazer. Por quê? Porque a mesa vai limpar os seus bloqueios, as suas energias, trazer programações e energias que te coloquem no melhor. Aí, quando você age na vida, pras coisas acontecerem, se manifestarem. Entende? E antes, se você fica do jeito que tá, dificulta. Você já sabe como é estar ali. Não acontece, não flui, não dá certo, tá com problema. Então, é óbvio que é melhor fazer um tratamento do que não fazer. Mas não posso te dizer, você vai alcançar, sim, exatamente isso. Não sei quando e como, mas sei que pode alcançar muito melhor, muito mais fácil, sim. Né? Então, é maravilhoso. E eu queria compartilhar e dizer isso pra você. Quanta gratidão. E que mesmo que você não esteja fazendo um tratamento, olhe, né? Quando você sente gratidão, você aumenta a energia pra manifestar as coisas boas. Hoje, eu vejo muitas pessoas desesperadas, né? Pensando, como eu manifesto dinheiro? Como eu consigo vender isso? Como eu consigo comprar aquilo? Como eu faço pra prosperar? Tá muito difícil. Sabe? Essa ansiedade, esse medo, essa insegurança, é muito ruim. Então, aqui, ó. Gere confiança, gere harmonia, mas como? Né? Um tratamento ajuda nisso. Com certeza ajuda. Mas, também no seu dia a dia, se ajude. Lembre que não ficar com medo, insegurança e desarmonia não é bom. Ou ficar controlando a situação. Será que agora foi? Será que não foi? Não. Procure viver o seu dia com a certeza. Hoje eu vou progredir. Hoje eu vou prosperar. Eu vou alcançar esse meu objetivo. Por isso que eu falei de metas. Que é isso que eu comecei. Escreva a sua meta. Quando você... Até quando você quer que essa meta se manifeste? Dentro de uma semana? Dentro de um mês? De 30 dias? Até o final do ano? E o que você vai fazer pra isso todos os dias? Pra você realizar e concretizar? Né? Isso já ajuda você a se focar nisso. Então quando vem o desespero, o medo, você diz, ok, aqui tô preocupada, não sei se tá dando certo. Em vez de ficar controlando que essa energia não ajuda, ou ansioso, foque em dizer, o que eu posso fazer outra coisa pra gerar mais da prosperidade que eu necessito? Seja ela qual for, a saúde, o amor, o dinheiro. Não fique focado somente num ponto. Foque em mais coisas que gerem a prosperidade que você quer. E se puder, realize sim um tratamento de mesa radiônica quântica. Aqui no link da descrição, aqui do Espaço Recrise à Distância. E como eu falei, quero mostrar pra vocês aqui a quantidade de cadernos, não sei se eu consigo erguer, que eu já tenho aqui, gente. Olha só, que eu atendi já há tanto tempo. Cadernãos, ó. Ah, bem pesado. E fora o que tá ali na mesa ainda. Né? Todos esses cadernões aqui. Que olha só, acho que eu vou botar mais folhas aqui de tantos atendimentos. Tantos pedidos de tratamento pra pessoas. Tudo completinhos aqui. É maravilhoso. Isso também eu pedi. É um pedido, né? Que venham. Olha, que mais pessoas pudessem despertar esse potencial. Ser melhores. E tá aqui esse montão de caderno aqui, de atendimentos. Que maravilha que venham muito mais, né? E que você que está aí ouvindo esse vídeo, pense em estar numa energia de confiança, de segurança. Crie isso. E a sua vida vai melhorar. Um abraço pra você.